Meditações Diárias Olá, meu nome é Ario Arn, sou pastor da paróquia Rio da Prata, Joinville, sino do norte catarinense. Hoje eu quero começar com uma pergunta, homem também chora? Com certeza, homem também chora. Eu muitas vezes já chorei por diferentes motivos. Eu quero compartilhar os dois versículos das senhas diárias para o dia de hoje. Do Antigo Testamento se encontra no livro de Isaías capítulo 51, versículo 12, onde Deus diz assim, Eu, eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal? E o versículo da primeira carta de Pedro capítulo 3, versículo 13, que diz Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Todos nós, em algum momento, temos medo, temos preocupações, temos motivos que nos levam ao choro e precisamos de consolo. Quem de nós nunca precisou ser consolado? E o melhor do consolo é poder abrir as Sagradas Escrituras e ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Nada melhor do que cruzar as mãos e abrir o coração diante de Deus em oração. E com certeza, podemos experimentar o consolo que vem dele. Quando eu era criança, eu lembro muitas vezes, e nunca vou esquecer, que minha mãe nos chamava para entrarmos na casa. E ela pedia para que nós fechássemos as portas e as janelas. E ela nos pegava no colo, sentado do lado, sentados na holskista, na caixa de lenha, ao lado do fogão, a lenha. Ela nos abraçava e dizia, vamos orar. E logo, logo, a tempestade vai passar. E nós ali, abraçados por ela, orávamos. E quando terminava a oração, logo, logo, a tempestade, de fato, tinha se passado. E ela pedia para nós abrirmos as janelas, porque a tempestade tinha passado. Este é o consolo que você e eu podemos experimentar de Deus todos os dias. Quando estamos tristes, estamos com medo, estamos chateados, podemos experimentar esse consolo de Deus. Mas a nossa tarefa também é ser consoladores para outras pessoas. Vivemos numa geração em que muitas pessoas estão com medo, estão angustiadas, estão preocupadas. Que você e eu possamos experimentar o consolo de Deus e possamos ser esse consolo para as outras pessoas. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.